E no programa de hoje eu recebo uma escritora, uma mulher muito forte que através de sua história, sua vivência, quer ajudar outras mulheres. Então, escreveu e editou o próprio livro Inocência Perdida, Entre Galhos e Espinhos, Pode-se Colher Lírios. Ruth Gonzalez, seja bem-vinda ao Temperando Papo, viu? Muito prazer recebê-la. Agora é assim, né, Ruth? Fique à vontade, bem-vinda, viu? E eu quero saber tudo, quero saber sobre a sua história, sobre esse seu livro que realmente foi feito para ajudar outras mulheres. Como tudo começou, Ruth? Então, minha história começou em 2009, né, a história do meu livro. Quando eu comecei a culpar o mundo pelos meus problemas, né? Porque desde a infância eu fui crescida sem pai, comecei a trabalhar aos oito anos, né, com praticamente escrava, tanto que eu me chamava a Cinderela, né? Você chamavam de Cinderela? Eu me chamava Cinderela, porque eu me sentia Cinderela, porque aos nove anos eu trabalhava já em casa de família, né? Que bom que você deu um ar de romance mesmo para a sua história, né? Para trazer mais alegria, mais amor, felicidade. Aos nove anos eu fui trabalhar numa ilha, longe da minha mãe e dos meus irmãos, eu sou insete, né, sou a caçula. E lá na ilha eu era escravizada, né? Assim, tinha como se fosse a madrasta ruim mesmo. Eu encerava o chão com um paninho, passava assim a cera e dava brilho com o pano, tanto que meus joelhos eram pretos. A sua mãe? Ah, uma moça que eu fui trabalhar, porque... Te doou para essa família, para você morar lá? Como foi? Praticamente, porque assim, uma criança com oito anos ter que ir trabalhar para poder ajudar em casa, né, no sustento, é que eu fosse doar, né? E você morava lá? Eu morava lá. E aí eu chorava dia e noite. Então eu comecei a culpar o mundo. Quando eu fui crescendo eu comecei a culpar o mundo, a minha mãe, pela vida que eu levava. Eu não tive pai. Tração muito grande, até pela idade, né, gente? Oito anos é uma idade que a gente espera ser protegida pelos pais, né? Eu não tive infância, né? Eu não sabia o que era brincar de boneca, porque em vez de eu pensar em brinquedo, eu tinha que pensar em como a gente ia conseguir pão, leite para tomar café, né? Para a gente se sustentar. E aí você dava todo o seu salário para a sua família? Sim. E seus sete irmãos também? Todos trabalhavam. E aí a minha irmã mais velha, que hoje ela é sete anos nas velhas que eu, ela criou os sete irmãos sozinha, né? E ela também não tinha vida, não teve infância, ela sofreu muito, ela apanhava muito por causa dos irmãos pequenos. Em 2009, eu sou de Salvador, né? Sou da capital de Salvador. Em 2009, eu comecei a escrever um livro aqui em São Paulo, quando eu já estava morando aqui. Você mudou para cá, para São Paulo. E aí começou a ver a sua história. Quando que você começou a dar um start, assim, e falar assim, poxa, eu tenho que ressignificar isso na minha vida. Porque não tem como voltar. Não tem. É fato. A infância foi perdida. A história é triste estar ali. Mas tem como a gente fazer disso uma história feliz, né? Uma ressignificação. Você conseguiu fazer isso? Ariane, se eu te contar aqui, eu vim para aqui em São Paulo, eu vim fugida. Você fugiu de lá com quantos anos? Eu fugi de lá, eu já estava adulta, já tinha três filhos. Fugi justamente... Você se casou lá? Sim, eu já tinha uns três filhos. E aí, como eu já vivia cárcere privado com os meus filhos em casa, o pai deles bebe, né? Até hoje, era alcoólatra. Então, ele chegava em casa, ele quebrava as coisas. Ele não ficava em trabalho. A gente passava muita fome, muita necessidade. A mãe dele doente, já em fase terminal. Ela que recebia aposentadoria, tinha que dividir com a gente para a gente não passar fome, os filhos não passaram necessidade. Para você ter ideia, a minha filha já chegou a desmaiar de fome. Meu Deus! E aí, ele trancava. Eu não sabia o que era um final de ano, com festa, com a minha família. Você não podia trabalhar, nem ver sua família? Não, não trabalhava, não podia estudar. Eu tinha 13 anos. É assim, você tinha 13 anos, tinha quantos filhos? Eu já, com 19, já estava com dois filhos. E aos 25, eu já estava com os três. E começou a se relacionar com ele com 13 anos. Sim. Que, possivelmente, você se relacionou com ele para sair da vida que você tinha, né? Que aí você viu como um refúgio mesmo. Com certeza. Assim, minha mãe, na época, quando eu estava namorando com o pai dos meus filhos, ela foi embora, ela conheceu um rapaz, e ela foi embora, foi morar no interior. Eu morava na capital, foi morar no interior. E aí, a partir daí, eu já quis sair de casa, até meu cantinho. Falei assim, ah, ele se sentiu como um pai, né? Falei assim, eu vou ser seu pai, já que você não tem pai nem mãe. E aí, eu fui morar junto com ele. Mas aí veio um filho, depois veio outro. Logo cedo, com 24 anos, ele começou a beber. Começou a beber muito. Ah, ele começou a beber posteriormente a isso? Não quando você tinha 13 anos? Foi, posterior. Foi depois? Foi depois, foi depois. Ele começou a beber, daí ele não conseguia mais trabalhar, né? Ele, de fato, antes de ficar doente, né? Porque é o alcoolismo, né, gente? É uma doença. Ele te protegia mesmo? Te tratava como mulher, cuidava dos seus filhos? Sim, sim. Ele tinha muita responsabilidade. E, a partir daí, aí acabou. Era só trancar os filhos dentro de casa. Eu vivia trancada, não podia estudar, deixei de estudar por causa disso. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre esse assunto. Vai falar sobre inocência perdida. Porque, assim, gente, é uma história muito triste que muitas mulheres, tá? Independente do padrão social, vivem. É inacreditável que isso ainda existe. É muito triste, inclusive. Mas, a gente vai voltar falando da ressignificação que ela fez. Como que ela deu a volta por cima. Como que ela veio pra São Paulo pra realmente mudar a história da vida dela. E conseguiu, tá? E conseguiu hoje. Ela é uma talentosa escritora. Realmente, já fez dois livros. Se dedica a isso. E a gente vai conversar mais com a Ruth depois do intervalo. Eu aguardo você. Ruth Gonzalez, a gente parou, né? Quando você fugiu de lá da Bahia e veio pra cá, pra São Paulo. Com 24 anos? Eu já tava com 29. 29? Porque o pai dos seus filhos começou a beber, ter alcoolismo, ficar doente, quando você tinha 24. E aí você ficou suportando essa situação por cinco anos. É. Quando eu comecei a ter crises, né? Eu desmaiava e eu não sabia o que era. Aí eu fazia um monte de exames e os médicos não chegavam a nenhuma conclusão. Você é uma menina saudável. Você tem... Porque eu dançava, né? A única coisa que me mantinha em pera é que eu dançava, eu cantava. Você dançava profissionalmente ou em casa? Eu dançava em casa. Eu já dancei alguns triozinhos elétricos no carnaval, mas assim, ele não deixava. Então eu só fazia isso em casa com os meus filhos. E aí eu comecei a ter crises. Ele falava que eu tinha um físico de atleta e não sabia o que era o motivo das minhas crises. Até hoje, né? Você tem um físico de atleta. Até agora eu parei de dançar, né? Um pouquinho. É, mas tá bem. Deixei tomar uns remédios pra engordar, porque eu tava muito magra, né? E assim, eu não gosto de me sentir magra demais. E aí, quando eu vim pra São Paulo, foi que o médico descobriu que as minhas crises tratavam de uma síndrome do pânico. Era depressão. Então toda vez eu tinha febre e ia desmaiada mesmo. Acordava, ela dava crises e crises dentro do hospital. E aí, isso era uma síndrome do pânico. Eu vim descobrir pouco tempo, né? Comecei a tomar remédio. Aí depois, com meu filho com 13 anos, aqui em São Paulo, ele se envolveu com tráfico de droga. Uau! Ele tinha 14 anos. Que vida, hein? E aí, quando eu descobri, ele já estava sendo, já estava dominando o tráfico, já, né? Ele começou a trabalhar com isso? Isso. Com 13, 14 anos? 13, 14 anos. E aí? Aí, como eu tava doente, assim, eu tinha que fazer uma soxina pra poder pagar aluguel, pra poder sustentar a família em casa, né? E aí, quando eu descobri, aí o chão caiu pra mim, né? Imagina. O chão caiu. A gente desconfia, a gente desconfia, mas mãe não quer acreditar, né? O que que foi, assim, o despertar? Seu falou, meu filho realmente tá envolvido com o crime, né? É, ele fingia muito bem em casa, assim, ele não pegava nada meu, ele se arrumava bem. Os amigos, eu comecei a desconfiar, porque os amigos iam muito de moto pegar ele. Aí, ele sumia dois, três dias. Ah, eu tava na praia, na casa de um amigo, que ele tem praia lá. Dia de quarta-feira. O que você descobriu? Eu comecei a descobrir depois que as pessoas começaram a me falar. Olha, eu vi seu filho subindo e descendo, né? Ele não tava legal, parecia que ele tava com o efeito de entorpecente. E aí, você tem que investigar. E aí, foi quando eu comecei a ir atrás dele e comecei a flagrar as coisas, né? E a última vez que aconteceu foi quando ele mexeu com o pessoal do PCC lá. E aí, ele teria que fugir. E aí, ele está vivo ainda? Ele está vivo. E eu mandei ele pra Salvador novamente. E aí, eu falei com ele. Você tem que arrumar uma mulher e casar e mudar de vida. Hoje, ele mudou, né? Mudou de vida. Mudou, ele casou. Já tá há dez anos casado. Que lindo. É assim, eu busquei Deus. É porque ou você... É Deus, né, amiga? É Deus. Porque ou você sai dessa vida ou, infelizmente, né? É. O tráfico, o crime, toma a vida das pessoas, né? Toma a vida. Que bom que ele fez uma boa escolha. E o que toda essa história que você contou tem a ver aqui com o seu livro, Inocência Perdida? Esse livro, ele começou... Eu comecei a escrever ele desde o meu nascimento, né? Porque a minha mãe, ela quase morreu pra não ter. E aí, eu fiquei virada na barriga dela e, no último momento, entrou uma médica, né? E me desvirou, porque a minha mãe já tava praticamente morta. E aí, essa médica conseguiu me salvar. Enquanto todos os médicos... Naquela época, não existia tantos recursos, né? Então, praticamente, eles já tinham desistido. E aí, veio uma médica do plantão e ela conseguiu me desvirar. E aí, eu nasci. Eu nasci bem pequenininha, que eu dormi na caixinha de sapato. E aí, eu comecei a contar a partir daí, da minha história, de quando eu nasci, do meu nascimento. Aí, veio a minha infância, que a gente não tinha o que comer. A gente comia dentro de um... Era um parque ecológico. Era um abrigo dos velhinhos. Então, lá tinha toda a natureza. Tinha pé de manga, pé de jaca. E a gente comia, a gente passava o dia inteiro se alimentando ali dentro daquela floresta. E, assim, catando coisas, reciclagem pra vender. E o meu irmão pequeno. E eu fui contando a minha história a partir daí. Entendi. E aqui você tem poemas também, né? Tem poemas. Razão, a Fênix, Amor Incondicional. Tenho poemas. Esses poemas eu comecei a compor há uns 12 anos. Tenho letras de músicas. 15 anos de Jéssica. Os 15 anos da Jéssica. Que é sua filha. Isso. Os 18 anos do Jutaí, também. Ah, seu outro filho. Tenho outro filho. Tá, que é o Jutaí, que ele foi pra Bahia, que ele mudou a vida dele. É, o Jutaí é o mais velho. E aí tem a Jéssica, né? Que é a segunda. E depois tem o último, que é o Jefferson, que é o caçula. Sim. O de 24 anos. Tá. E o que você tira de lição pras mulheres através do seu livro? Olha, todo mundo, todo mundo questiona as mulheres, né? Que elas não têm coragem. Ah, porque tá com o homem, porque gosta, porque gosta de apanhar. E acha que é fácil, sabe? Você diz da violência, né? Isso, da violência. Não é fácil. A gente, quando tem filho, tem que pensar. Tem que ter resiliência. Tem que ter o momento certo pra tomar decisão. Eu escolhi. Eu sofri bastante, mas eu tive paciência pra chegar ao momento certo. Primeiro eu busquei Deus, né? Pra me dar forças. Busquei essas forças. E aí corri atrás, né? Eu tomei as primeiras atitudes. E quando eu já estava pronta, eu peguei os meus filhos e saí de casa. Fui perseguindo. O que foi mais difícil pra você? Pra sair de casa como uma mulher que... Eu acredito muito, tá? Que quem ama não bate. Eu acredito nisso muito. Eu acredito também que quem é alcoólatra tem que ser tratado, porque é uma doença. Mas isso não significa que a outra pessoa tem que sofrer agressão por conta da doença dela, tá? Sim. Eu acredito muito nisso e eu acredito que nenhuma mulher no mundo, independente da situação, se tem autonomia financeira ou não. Que a maioria das coisas que as mulheres não saem de casa é por falta de autonomia financeira. Que acontece também, até mesmo por amor também, mas o que eu penso é que esse ato precisa de muita coragem, mas precisa ser feito, né? Tem que ter uma atitude. Tem que ter uma atitude. Bom, o momento mais difícil pra mim foi quando foi e saí, é porque ele ia muito atrás de mim. Então, ele tinha promessa de morte, né? Que ia tocar fogo, que ele não tinha nada a perder, que ele matava todo mundo, depois ia se matar, que ele ia me achar, nem que seja a expressão aqui é forte, né? Me buscar no inferno, mas ele ia me encontrar com os filhos, ia matar. E esse era o medo, né? A parte mais difícil pra mim foi superar esse medo, porque eu sabia que ele tinha coragem, ele não tinha nada a perder, ele bebia, então ele tinha coragem de fazer, sim. Então, com a ajuda de amigos, de parentes. Por isso que é importante buscar proteção também, nesse caso, né, gente? Buscar realmente grupos, associações que ajudam a mulher nesse caso, de ameaça. Porque, sinceramente, né, você citou a palavra inferno. É um inferno ou outro, né? Mas aqui, pelo menos, você tá buscando uma libertação, assim. Desculpa a frieza da palavra, gente. Também já vivi isso, sei do momento desafiador e muitas vezes a gente tem que agir com frieza. É a gente buscar realmente uma saída pra toda essa situação. E é legal você tá aqui, Ruth, porque muitas mulheres passam por isso, independente da classe social. Isso é muito desafiador, mas é possível, não é? É possível. Saiu de casa, escreveu dois livros. Dois livros. É, sim, sem a ajuda de ninguém, porque eu sei que o sonho é seu, então você tem que correr atrás e você tem que investir. Não adianta ficar procurando. Ah, eu tenho um sonho pra realizar. Eu escrevi pra muitos programas, pra muitos lugares, pra poder... Editoras pediam, né, pra estar me ajudando. Ah, como é que faz pra editar? Era o meu maior sonho. Eu não tinha... Eu não pensava mais em outra coisa, né? E aí eu fui, comecei a pesquisar. E aí foi quando veio a ideia de editar o meu próprio livro. Porque até então eu tinha escrito ele num papel, né? Num caderno e depois eu falei assim, não, eu vou transformar essa história em uma história real. E linda. Dentro do meu livro. E de superação, gente. Então imagina só, se ela não tivesse feito essa escolha, né? De sair de casa, de buscar seus sonhos, até mesmo pra ser referência. Pras duas pessoas mais importantes. Três, né? Você tem três filhos. Três filhos, é. Pras três pessoas mais importantes da sua vida, que são seus filhos, né? Então eles podem hoje ter um orgulho de uma mãe que é escritora, que é vencedora, que fez isso acontecer com eles, né, Ruth? Sim. E assim, outra coisa que eu falo. Não adianta você querer fazer um livro, né? Editar um livro, fazer ele todo bonitinho, você investir e depois deixar ele guardado na gaveta, né? Tem que correr atrás, porque as pessoas precisam conhecer a sua história, né? Fato. E assim, se é uma história que eu acredito que é de superação, eu preciso fazer com que essa história, ela se expandir pra que as pessoas conheçam e comece também a investir nela. E quer conhecer mais a história da Ruth Gonzalez? Telefone, contato, redes sociais, fica à vontade, Ruth. Bom, meu telefone é o 9, né, que é o 11DDD, São Paulo, 987-93-6191. Ele é o WhatsApp também. Redes sociais, Instagram é Ruth, Ruth com T-E, S-N-T, Gonzales com Z no meio e Z no final. Obrigada, viu, Ruth, pela sua participação. Gente, uma história de sucesso, uma história real. E uma mulher que não tem medo de contar a sua história pras outras pessoas e ajudar você, que pode estar vivenciando isso ou conhecer alguém que está vivenciando isso nesse exato momento. Então, é uma descoberta da verdadeira identidade. E o Temperando Papo faz isso. Faz isso. Descobre identidade, realça pessoas que têm uma história linda, traz talento e traz, sim, histórias significativas. Descobre identidade, realça pessoas que têm uma história linda,